Oi! E aí, pessoal? Eu sou a Mu! Seguinte, estamos no Minecraft hoje e eu fiquei sabendo de coisas que acontecem no Minecraft quando ninguém está olhando. E aí, eu quero olhar se as coisas que eu não tô olhando, elas acontecem quando eu não tô olhando. Faz sentido? Na minha cabeça faz. Então, por isso que eu trouxe minhas câmeras de segurança para olhar quando eu não estiver olhando o Minecraft. E a minha câmera também, pra tirar muitas fotos de coisas que eu gosto. Tipo, desse diamante aqui, que é o meu favorito e eu gosto muito dele. Plim! Plim! E aí! E aqui está a minha foto do meu diamante. Mas não é isso que viemos fazer. Nós viemos investigar coisas estranhas. Fica aqui, diamante. Os mobs do Minecraft. O que eles fazem quando ninguém está olhando? É isso que eu me pergunto todos os dias. E por isso que eu trouxe a minha câmera de segurança, para poder segurar as coisas. Não. Para poder olhar as coisas quando ninguém está olhando. No meu painel secreto, eu consigo entrar na câmera e ver... Olha eu aqui! Já deixou seu like no vídeo? Eu consigo me ver aqui. E aí eu consigo ver tudo o que acontece no Minecraft quando ninguém está olhando. Pelas minhas câmeras! Magi! Então eu vou deixar a minha câmera aqui, para observar esses porcos. E observar eles de longe. Sem que eles saibam e descobrirem o que eles fazem quando ninguém olha. Eu me afastei muito dos porcos. Mas eu posso olhar pela minha câmera. O que será que os porcos fazem? Até agora eles estão normais. Talvez eu esteja enganada na minha teoria. Talvez nada aconteça quando... Aquele porco se moveu e tão estranho. Ele olhou estranho para aquele outro porco. Meu Deus! Aquele porco subiu naquele porco e está andando. Eu vou ver se isso é real! Não é possível. Não é possível. Eu acabei de ver com a minha câmera. Eu consigo ver. Isso pessoalmente também. Eu tenho certeza. Eu sei. Eu filmei. Porcos! Eu sei do seu segredo! Por que eles saíram daqui? Acabei o porco. Subiu no porco. Eu juro que eu vi isso! Eu não estou ficando louca. Eu não estou ficando louca. Está filmado na minha câmera. Eu vou sair mais uma vez. E eu vou ver se o porco vai fazer algo estranho novamente. Com o meu monitor mágico das câmeras. Eu vou descobrir seus segredos, porcos. Estou na câmera aqui. Eu vou dar zoom no porco. Eu estou olhando. Meu! Estou falando! Ok. Eu vou lá olhar. Eu vou lá olhar. Eu vou lá olhar. Não tem como fugir. Não tem como fugir dos meus olhos. Ok. Eles realmente são muito bons em disfarçar. Vamos para outro mob. Agora que soubemos o segredo dos porcos. Eles tiveram o que mereceram por mentirem para mim. Mas eu não estou satisfeita com a minha investigação. Devemos investigar mais criaturas minecraftianas suspeitas. E existe mais algo suspeito do que um villager? Eu desconheço. Villager? Por que trabalham tanto? Por que vivem nesse mundo? Por que eles fazem... Por que eles gostam tanto de esmeralda? São muitas incógnitas que eu tenho por aqui. Por que estão sempre olhando um para os outros? Como se estivessem guardando muito segredo. E como se estivessem me ouvindo! Estranho. Muito estranho. Antes de eu fazer isso, eu vou roubar o ferro. Pronto. E agora, eu vou posicionar minhas câmeras em lugares que eu possa ver os villagers. Na frente da casa deles. Em cima de um poste. Colocar várias câmeras, porque eles andam muito, né? Então a gente precisa muito. Como eles não podem fazer nada, eu vou fazer uma torre aqui. Olha aquela reunião! Vai ser perfeita para ver ela. E colocar uma última câmera aqui. E assim eu saberei todos os segredos dos villagers. Eles parecem estar tramando alguma coisa. Eu vou para longe e vou ver na minha câmera. Câmera número 3! Onde eu posso ver aqueles villagers. Ih, essa não é a boa câmera. Essa câmera aqui está bem posicionada para aquela conversa que eles estão tendo ali. Fala para mim, villager. O que vocês estão conversando? Eles parecem estar conversando sobre alguma coisa muito séria. Eu posso sentir a conversa dentro deles. O que é isso? Eles estão trocando esmeraldas um com o outro? O que está rolando? É assim que rola a troca dos villagers? Eles têm tanta esmeralda assim. Está trocando esmeralda por pão! Eu não sabia que eles faziam isso. Eu estou de veras chocada com esse conhecimento. Olha isso! Olha quantos esmeralda! Meu Deus! Será que ele tem diamante também? O que é isso? O que é isso? Eles estão conversando mesmo. Eles conversam. Eles mexem as cabeças. Eles concordam com os outros. Meu Deus! O que mais eles têm para esconder? Hã? Uai! Essa torre aqui! Do nada! Bora! Ara! Esse villager dá estranho! Eu vou olhar! Eu vou lá olhar! Eu vou lá olhar! Não é possível! Nunca vi um villager fazer isso! Cadê a torre? Oxi! Não tem torre! Ok! Eu vou olhar a câmera de novo. Estou na câmera novamente. Achei intrigante. O bloco de esmeralda! O que é isso? Uai! Ele quebrou a minha câmera! Ele quebrou a minha câmera! Não! Ele está me olhando da janela. É melhor eu ir embora. Eu estou me sentindo muito mal. E muito encarada. Ok! Vamos investigar outra coisa no Minecraft. Os villagers, eles... São estranhos. Para a próxima coisa que será investigada no Minecraft, estamos dentro de uma caverna! Porque serão mobs minecraftianos! Ah... Na verdade, os malignos. Então, eu peguei uma armadura, uma espada, porque minha câmera não é o suficiente. E é eles que serão investigados no dia de hoje. Preciso achar a posição ideal para colocar câmeras e me esconder sem que eu morra. Talvez uma pó, um ponte alto aqui é bom. Tem outro pontinho ali. Não quero brigar com vocês. Não quero brigar com vocês. Eu só quero me investigar. Me deixe em paz! E daí, eu preciso de... Sim, salabim! Uma picareta! E eu estou levando tiro de esqueleto. E me enfiar no buraco, agora que minha câmera está lá, para eu poder investigar todos os mobs. Ah, não! Esqueci de colocar um monitor! Droga! Eu vou ter que matar os mobs que aparecerem na minha frente. Calma lá! Sai, sai, sai! Sai, esqueleto! Ele é vesgo! Ainda bem! Bota o monitor aqui. Ai, botei, botei, botei. Ai, não botei, não! Não me mata, esqueleto! Não me mata! E daí, eu coloco a outra câmera aqui. Perfeito! Ainda bem que o esqueleto é vesgo, não! Não é vesgo, não! Eu vou me enfiar dentro de um buraco. Esse buraco aqui é o ideal. Cava! Cava! E tapa! Ok, agora no meu monitor, eu tenho acesso à câmera! Eu consigo ver os mobs do Minecraft. Qual será que irá fazer um movimento estranho? Será que são aqueles creepers lá no fundo? Ou a aranha? Ou aquele esqueleto? O que será que será estranho hoje? Tem muitos creepers juntos ali. Eu tô achando que os creepers vão ser estranhos. Faz todo sentido os creepers serem estranhos. Hoje? Não é o creeper! O que o esqueleto tá fazendo na placa? O esqueleto tá me dando uma placa! Eu não consigo ler a placa dele. Calma, eu vou tentar ir na outra câmera. Pera lá. Ah, essa câmera aqui talvez me mostre o que tem escrito na placa. Tem um negócio aqui dentro da placa. Eu não consigo ler! Eu não consigo ler! Droga! Sai na frente! Por que que eu não consigo dar zoom e ler o que tem na placa? Eu não consigo ler a placa, eu vou sair pra olhar. Não é possível. Não tem placa! Não, velho. Eles estão de sacanagem. Eu vou colocar outra câmera. Eu vou botar uma câmera aqui no chão. Não, não tem como colocar aqui no chão. Tá, eu vou botar um bloco. Não me mata o esqueleto. E botar uma câmera bem na frente dele. Bem na cara dele. Bem escacarado. Tá atirando em mim agora, né? Mas agora o Poco tá fazendo uma placa! Meu Deus, quanto bicho! Me enfio no buraco. E olho a minha câmera nova. Ahá! Agora eu tenho o ângulo perfeito! Agora o esqueleto safadinho. Bom, eu não sei se ele vai fazer alguma coisa de novo. Se ele vai botar uma placa de novo. Será que é aquele ali atrás? Nossa, quantos esqueletos começaram a surgir aqui? Realmente, esqueletos tão estranhos. Onde tem esqueletos, nascem todos os esqueletos. Ele tá andando de um lado pro outro, olhando. Será que ele tá procurando se eu tô por perto? O que ele tá fazendo? Eu vou ficar e observar. Placa! Ok, movimento estranho. Movimento estranho, detectado. Movimento estranho, detectado. Repito. Ele está escrevendo uma placa. Me dá uma mãozinha aí. Cara! Como assim? Oxe! Eles dividem ossos? Eu vou olhar. Eu vou olhar. Não, 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 não. Essa não é a cena que se vê todo dia. Não é... Não é possível. Não é... Ai, ele tira a placa na hora que eu tô com a sem! Não faz sentido um bagulho desse! Eu sei o seu segredo! Ai! Ele tá atirando em mim agora! Ok, desisto. Precisamos fazer uma investigação contra a coisa. Perigoso demais por aqui. Vamos pra algo mais light agora. Já investigamos o esqueleto, ele foi muito perigoso. Então eu pensei em algo muito, muito, muito mais fácil de ser investigado que não vai custar a minha vida. Uma tartaruga. Um ser completamente irracional que não faz nada. Entendeu? Porque ela nada. E aí nós vamos investigar as tartarugas hoje. Tem muitos ovos de tartaruga por aqui. E eu vou colocar as minhas câmeras posicionadas e prontas para entender o universo das tartarugas. Eu tô me sentindo muito bióloga. Vamos olhar e entender todos os universos. O que as tartarugas fazem? Todas as câmeras estão completamente posicionadas e nenhumas fogem do meu captar. Tem alguma tartaruga nadando aqui? Ah, tem umas nadando aqui embaixo. Perfeito. E agora é só me esconder para elas não saberem que eu estou por aqui. E olhar pelo meu monitor mágico de... Ah, droga. Câmera errada. Pera aí. Meu monitor mágico das câmeras das tartarugas. Eu não sei se aqui tem uma visão muito privilegiada das tartarugas. Eu acho que não. Perfeito. Eu consigo ver o habitat das tartarugas. Onde elas colocam seus ovos e como elas vivem e nadam. Oh, meu Deus. Uma tartaruga está prestes a pular no ovo da outra tartaruga. Quê? O que essa tartaruga tá fazendo? E foi nadar. Gente, mas... Não, não é possível. Eu acabei de uma tartaruga destruindo os ovos da amiga dela e foi nadar tranquilamente. Não. Ela tá até impactada. Tá até sem reação. Amiga, destruíram seus filhos. E tá nadando feliz da vida. Como que pode um bagulho desse? Eu não sei se eu quero mais investigar mobs do Minecraft. Eu não sei se eu tenho mais essa vontade. Eu estou assustada. Eu tenho medo de todos eles. Tenho medo do que eles possam fazer quando não estiver olhando. E às vezes eu me sinto até observada por eles. Mas chega. Se vocês quiserem que eu investigue outros mobs do Minecraft... Deixa o... Meu Deus! Deixa o seu like aí embaixo que é muito importante o canal. Comenta o que vocês acharam desse vídeo. Se inscreva no canal, pelo amor de Deus. Se você não for inscrito, deixa muito comentário para que eu faça uma continuação olhando outros mobs. Comenta os mobs que vocês querem. Um beijo a todos vocês. Diga de beijo. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!